Sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo vídeo do ano aqui no canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas metas literárias para o ano de 2020. A meta número 1 de todo e qualquer leitor é com certeza conseguir ler mais que no ano anterior. E a minha primeira com certeza não é diferente. Por isso nesse ano eu estabeleci que eu quero ler 70 livros. Eu não estabeleci quantos de qual gênero. Se eu quero ler 10 de romances, se eu quero ler 10 novelas, se eu quero ler 10 de contos, não. Eu simplesmente lancei essa meta de 70. Entre eles com certeza eu vou focar nos clássicos que são os meus preferidos. Mas fora isso eu vou ler um pouco de tudo. Outra meta que eu queria muito cumprir e que está dando certo pelo menos até agora era ter o caderninho de leitura. Nesse caderninho que o meu eixo aqui eu vou anotar desde informações mais técnicas. Como por exemplo o nome do livro, o nome do autor, ano da primeira publicação, ano da minha edição, editora. Até as minhas anotações particulares, como frases que eu deixei em destaque, passagens que me chamaram a atenção e a fixa. Espero que a minha câmera esteja focando. Então essa aqui é a minha agendinha. Aqui tem a capa dela, meu nome, caderno de leitura 2020. E aqui do lado já tem a lista com os livros que eu vou ler, que eu já li, que eu estou lendo. E aqui a minha meta, 70, e no final do ano eu vou colocar quantos livros foram. Espero que tenha mais do que 70. Aqui já tem o número 1 da Agatha Christie, que eu li este ano. O do George Orwell, que eu estou quase terminando, falta só umas paginazinhas. E o do Bayard Carvalho, que eu estou lendo também, porque eu leio dois livros ao mesmo tempo e sou doido. Do outro lado tem mais números, onde eu vou colocar o título do livro e o autor. E aqui tem anotações do livro. A data, o livro, autor, gênero, editora, número de página. Então, além de ler mais livros que no ano passado, de alcançar pelo menos 70 livros esse ano, de ter um caderninho de leitura, eu também quero ler mais coisas diferentes. Por isso eu tive umas ideias bem malucas também, que eu já vou compartilhar. Mas antes, pelas minhas contas, para que eu consiga alcançar 70 livros na minha lista, eu vou ter que ler em torno de 5 a 6 livros por mês. Então, neste mês agora de janeiro, hoje se eu não me engano deve ser dia 6 ou dia 7, depende do dia que vai ao ar esse vídeo, eu já estou com quase 3 livros lidos. Então, eu acredito que vai dar pelo menos este mês. Lembrando que essa minha lista aqui é de metas literárias particulares. Fora o que eu tenho que ler na faculdade, no mestrado, que isso é um comprometimento, eu vou ter que ler tudo, nem se está na meta, está na lista de coisas que eu vou fazer com certeza. Bom, eu quero ler mais livros clássicos, porque clássicos é minha paixão. Quero ler mais livros em inglês. E quem sabe, ano finalzinho do ano, tentar ler um livro em francês, porque não... E nesse sentido, também quero ler, com certeza, mais autores estrangeiros. Então, é o objetivo ler 24 poesias estrangeiras, cada uma de um autor diferente. Vou tentar que cada uma seja de um autor de um país diferente. Vamos ver se eu consigo. A mesma coisa que eu quero fazer com os contos. Como eu já mencionei para vocês aqui, também no Instagram várias vezes, eu costumo ler dois livros ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu tenho uma meta de leitura diária. E o que que acontece? Às vezes eu estou lendo um livro e ele está muito chato. E está difícil de eu cumprir a minha meta literária somente naquele livro. Por isso que agora eu estou lendo dois ao mesmo tempo. Geralmente o mais pesado e o mais leve. E aí o foco vai ser sempre o mais pesado. Mas, por exemplo, se eu não conseguir ler 30 páginas desse mais pesado hoje, porque ele está muito maçante, eu leio, sei lá, 10 e leio o restante no meu livro mais leve. Então fica aí a dica para vocês. É uma técnica que eu estou usando, estou gostando e estou vendo resultados. Eu também vejo muitos filmes. E muitos filmes são baseados em livros. E eu não li todos os livros dos filmes que eu assisti. Então este ano eu também quero ler mais livros que eu vi o filme sobre ele. Um exemplo disso é Garota Exemplar e Objetos Cortantes, que eu vi a série e o filme e eu adorei, mas eu ainda não li o livro. Então eu quero bastante ler, principalmente esses dois. No meu caderninho de leituras, eu também quero anotar o nome dos personagens principais, fazer um resumo ali do enredo. Porque como eu leio muita coisa, eu acabo me esquecendo muito. Às vezes eu li o livro essa semana, semana que vem eu não lembro mais o nome da personagem principal. E aí, como eu quero gravar várias resenhas esse ano, é bem importante que eu tenha isso anotado. O meu foco com essa meta literária, como o próprio nome já diz, é ler livros de literatura. Mas com certeza eu vou ler vários livros teóricos também, que me ajudam a entender melhor o livro literário. Porque a teoria da literatura e o próprio objeto literário, eles caminham ali juntos. Então é muito importante ter um como complemento do outro. E para quem também gosta de estudar teoria da literatura, gosta disso, de ler o objeto literário, de ler o que escreveram sobre ele, eu sugiro sempre, se possível, ler primeiramente o livro literário. Porque aí você tira as suas próprias conclusões. E depois você vai ver o que os outros falaram sobre isso. E dessa forma ninguém vai influenciar o seu pensamento, influenciar as suas conclusões. Muito pelo contrário, o que você passou vai dialogar. E às vezes você pode me dizer, ah, mas eu não tenho paciência para eu ler um livro literário, e ler mais um livro de teoria. Às vezes não é um livro, às vezes você consegue achar artigos super curtos, de 10, 12 páginas, que explicam muita coisa, trazem pensamentos sobre a sua leitura, que você ainda não tinha chegado até eles. Eu lido muitos artigos para o mestrado, no passado eu li 74 artigos. E nessa temática, outra meta literária que eu tenho, é que eu consigo escrever mais sobre aquilo que eu li, porque eu tenho lido muita coisa, tem muita coisa na minha cabeça e tudo mais, mas eu não tenho escrito tanto quanto eu gostaria, não tenho produzido tantas resenhas quanto eu estou lendo. Por um lado é bom, porque eu estou aproveitando mais a minha leitura, mas eu também quero compartilhar mais com vocês aqui no YouTube este ano. E para que eu consiga ler vários livros, mas ler principalmente coisas interessantes, que eu gosto, eu fiz uma lista de leituras, que é um objetivo concluir esse ano, ou pelo menos a metade delas ali, que eu vou estar compartilhando com vocês em breve, mas tem livros nacionais, tem livros estrangeiros, para todos os gostos de todos os gêneros. É claro que além das coisas diferentes, eu também gosto muito de ler aquilo que eu já venho lendo, que é terror, literatura de suspense, thriller. E no que condiz a isso, tem vários livros novos que foram lançados recentemente, mas é bem complicado. Tem um esse embate dentro de mim, que metade de mim gosta muito da literatura contemporânea, mas a outra metade é totalmente apaixonada pelos clássicos. E vocês, porque vocês preferem clássicos ou contemporâneos? Comente aqui embaixo. E é isso por hoje, compartilhei com vocês algumas das minhas metas literárias para esse ano. Já estou trabalhando, já estou cumprindo algumas, e espero que eu siga assim até o final do ano. Eu também convido vocês a compartilharem assuntos metas literárias aqui comigo, no comentário. Se você está iniciando ainda na literatura, eu sugiro que a sua meta literária não seja tão grande como 70 livros, talvez 20, 25... Procure começar por livros que você gosta. E se, por outro lado, você já é um leitor que vem lendo bastante, mas que quer melhorar ainda mais o seu nível de leitura, e também a fluidez dela, eu sugiro muito usar essa tática de ler dois livros ao mesmo tempo. E é isso por hoje, gente. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, e ativar as notificações. E aí